Segundo a polícia, os homens são suspeitos de terem matado pelo menos seis pessoas, a maioria andarilhos. Silas Andrade da Silva, de 25 anos, foi preso em casa. Já Iago Muniz dos Santos, de 21, foi pego ao sair do presídio de Uberlândia. Ele cumpria pena no regime semiaberto por tráfico de drogas e porte legal de armas. Por isso, saía durante o dia para trabalhar. E Márcio Ferreira da Silva, de 35 anos, que já estava preso desde a última segunda-feira, depois de se envolver em um acidente durante uma perseguição policial. Além dos assassinatos, a polícia civil acredita que os três homens tentaram matar uma pessoa em agosto do ano passado. Esses autores teriam tentado matá-la, em virtude dela ter comentado ali pelo bairro, sobre a autoria de outros homicídios que essa quadrilha teria cometido. Então, foi por vingança, foi por motivo banal. Eles foram para dar o exemplo no bairro. Aqui, nós que mandamos, ninguém pode falar nada contra nós. Ainda segundo a polícia, os homens fazem parte de uma quadrilha que coordena o tráfico de drogas na região do bairro Lagoinha. Para despistar a polícia, a quadrilha agia de forma diferente. Escondia a droga pronta para ser vendida em buracos, nas calçadas ou nos muros das casas. Muitas vítimas conheciam esses lugares. Algumas furtavam o entorpecente. Outras falavam desses locais para a polícia. Por isso, elas teriam sido assassinadas. Segundo a polícia, eles matavam as vítimas e jogavam os corpos em outros bairros para confundir a investigação. É justamente para tentar dificultar a prisão. No caso de uma prisão em flagrante pela polícia militar, isso dificulta, às vezes, vincular a droga ao autor. Durante o monitoramento, os delegados descobriram que eles planejavam matar mais uma pessoa essa semana, um agente penitenciário. Há informes da inteligência do presídio de Assis de Assis que essa quadrilha teria feito diligências no local, estaria no local espreitando um agente penitenciário para ceifar a vida dele.